Fala galera, aqui é o Andão com mais uma gameplay Zica da Balada pra vocês E hoje pessoal, uma gameplay de MSBS Radon A minha intenção ao entrar nessa partida que vocês estão vendo agora Eu tô comentando esse início só por cima, o resto vai ser ao vivo A minha intenção ao entrar nessa partida era aquecer a mira, eu sempre faço isso Eu entro no Free For All antes de jogar realmente a partida que eu vou gravar Pra evitar muitas vergonhas na partida Só que acabou que essa minha partida de aquecer a mira deu mais certo do que eu esperava E eu acabei pensando em fazer uma partida full HS Já que o início da partida estava me agradando bastante Você vai ver aí na gameplay se eu conseguir Eu só garanto uma coisa, a gameplay ficou muito boa, vale muito a pena assistir até o final E eu queria dar um recadinho pra vocês pessoal Que vai, acho que amanhã ou hoje, vai sair no canal A primeira gameplay, acredito que de Paladins Porque eu vou trazer outros dois FPS novos pro canal Um deles é o Paladins E eu só queria pedir pra vocês uma coisa Não deem hate no vídeo de Paladins Não enchem um dislike, porque tem gente que tem mania de fazer isso Quando não é o jogo que agrada, dá dislike E isso é muito ruim Isso não só desanima a gente a gravar vídeo desse jogo Como desanima a gravar vídeo de qualquer jogo Porque sabe que Às vezes a pessoa não te dá o apoio que você precisa em algumas situações Então é isso aí galera, espero que vocês gostem dessa gameplay A MSBS Radon, ela é de GP Alugável Ela é muito boa, vale muito a pena comprar ela Eu vou continuar usando ela Ela é maravilhosa Tem 84 de dano, uma cadência de 650 Ela é simplesmente foda E o recuo dela é tranquilinho de controlar Como vocês vão ver aí na partida Eu espero que vocês gostem Se você gostar dessa gameplay que vocês vão assistir agora Deixe o seu like, deixe o seu joinha Que no caso é a mesma coisa Se inscreva no canal E é nóis Então vambora atrás do Fogas Porque hoje é dia Por enquanto tá Tem um sniper ali Bota a cara Bota a cara no sol Por enquanto tá dando tudo certo Por enquanto tá um Fogas legal Então vambora mano Tem muita partida ainda, 5 minutos Eita porra Pega a desgraça Oh O cara aqui na esquerda Eu ouvi Eu te ouvi rapaz Volta aqui Ah mano Essa arma é muito boa Pelo amor de Deus Eita caralho Ai Por meio segundo eu não pegava Não Até parei de atirar Pra eu saber que eu ia errar o HS Meu Deus Batatei Opa Cadê? Cadê? Ah não Quase detonador Alvo invasso aqui Hum Também costa Tá bom mano 18 barra 6 18 HS É a primeira vez que jogo com essa arma A minha intenção Não era nem gravar agora Eu entrei no jogo Pra aquecer E depois gravar com ela Tanto que eu não pretendia gravar Free For All Porque eu já gravei Free For All ontem Só que Tava dando muito certo né Eu não esperava que ela fosse realmente tão boa Sinceramente Eu tinha visto muitos vídeos dela De muita gente Inclusive algumas tentativas de Full HS Todas A maioria Eu não lembro se alguém conseguiu fazer Full HS Mas eu não esperava que ela fosse realmente tão boa O recuo dela é muito fácil de controlar Eu basicamente só controlo pra baixo Ô desgrama Eu não tenho nem Mano Pra você ter uma ideia Eu tenho skin ó Vocês podem ver que eu tô feminino Mas eu não tenho colete Meu colete é o Gladiator 2 Mano De costa Eu sou horrível pra dar HS É diferente compensa Ela é aquele tipo de arma mano Ela é um pouco parecida com a Escarela e PDW No quesito HS Porque Você pode dar Não Para de pular desgraça Nossa mano Você pode dar quantos tiros for Que você vai acertar alguma na cabeça Alguma bala do pente vai pegar na cabeça É Ela meio que é bala teleguiada mano Eu já falei disso num vídeo com a Escarela e PDW Há muito tempo atrás Não Até pra ele atirar Pra eu saber que eu errar Vocês tem que entender galera Que como eu quero dar fogo HS Às vezes eu vou batatar de propósito É Botando a culpa na minha batata No fogo HS Mas enfim É porque se eu sei que eu vou errar o HS Eu até paro de atirar mano Eu tenho noção Quando eu vou Quando eu vou errar o HS Nossa mano Eu fui muito burro Muito burro mesmo Dei a cara de lixo Nossa Que bala Eu to medo desse cara Mas por enquanto Eu to em primeiro Eu sei que tem cara atrás de mim Ah Difícil Difícil Boa mano Boa bala desse cara Dá uma desgraça Bom Tamo indo mano Tá ficando bom Já vai acabar a partida aqui Nossa Que Meu Deus Que horrível Eu errei Todos os estilos A um centímetro Da cabeça do cara Tomei Vambora Vambora que ta ficando bom E desgraça Mano esse cara vai ser de sapador Eu to com ele sem querer Ah não Ele ta me salvando muito Em algumas situações Eu sei que tem um cara ali Tá galera Eu to Nossa Correi Ai meu Deus Eita O cara pegou os dois ainda Bom Ele não vai me passar Porque faltam duas kills Então é isso pessoal Eu espero que você tenha gostado Eu acredito que eu tenha conseguido Fazer uma partida full HS 32 kills 32 HS Vamos só conferir agora Para ter certeza Porque as vezes eu posso ter errado Alguma HS E nem percebi Mas nas minhas contas Eu acertei tudo Essa é a MSBS Radon Eu acho que é esse o nome da arma Pra você ter uma ideia Eu não pretendia gravar agora com ela Aí full HS Vou tirar uma print aqui Pra vocês não acreditarem Ela é muito boa Vale muito a pena jogar com ela Ela é de GP Esse é o mais incrível Ela é de GP Então Dá pra meter bala Sem botar dinheirinho no jogo É isso aí Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe o seu joinha aqui embaixo Divulgue para seus Coleguinhas de classe E se inscreva no meu canal É nóis Valeu Falou Fui Fui E aí